Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranjos e agora está na hora da gente começar a falar sobre as eleições. Vamos falar sobre o clima eleitoral no município de Vila Velha. Arnaldinho Bogo é candidato à reeleição? Coronel Ramalho, é ou não é? Candidato à prefeito? Nelcio Mafraga, resolveu colocar o nome como pré-candidato? E Maxi Filho, será candidato? Nós vamos conversar isso agora. O período eleitoral já começou. Por mais que chamem de pré-campanha, nós já estamos vendo os candidatos nas ruas, fazendo reuniões, postando vídeos, divulgando projetos, ações. O atual administrador de Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Bogo, ele está defendendo a gestão dele e a gente tem o coronel Ramalho numa postura ostensiva, criticando a administração e mostrando onde precisa melhorar. Quando muitos achavam que o Nelcio Mafraga não seria candidato a prefeito, colocou o nome dele como pré-candidato a prefeito do município. E Maxi Filho, é candidato ou não é candidato? O clima na cidade de Vila Velha já está quente. Nós já estamos sentindo nas ruas e nas rodas políticas o clima de eleição. E nós vamos fiscalizar, acompanhar e apresentar o perfil dos candidatos e mostrar aqui questões que às vezes eles não querem falar e ficam resolvendo só em gabinete, mas nós precisamos resolver antes da eleição. Para a gente saber o que pensa cada um e o que cada um vai fazer. Eu vou entrar em contato essa semana ainda com os quatro pré-candidatos. Vou perguntar demais partidos se existem outros pré-candidatos já confirmados. que o partido confine que é um pré-candidato. E eu vou trazer para vocês aqui na semana que vem uma primeira análise sobre o cenário político eleitoral. Antes a eleição estava ganha pelo atual prefeito. Ainda está? Alguém está ameaçando? Se Maxi Filho entrar na disputa junto com o Nelcio Mafra mistura e força um segundo turno, não força. Essas contas precisam ser feitas. E nós vamos fazer aqui. E você, morador de Vila Velha, que quer colaborar, quer que eu faça perguntas aos pré-candidatos, coloque o dedo na ferida, pode escrever aqui nos comentários e mandar para a gente as questões. Porque eu vou perguntar o que ninguém gosta de perguntar. Eu vou questionar o que eles não querem responder. Sabe por quê? Porque aqui vocês têm voz.